O sonho do Bebê-Aranha sempre foi ganhar um caminhão de presente! E finalmente, no vídeo de hoje, o Homem-Aranha Ferreres dá esse sonho pro seu filho, galera! Bom, fica no vídeo até o final pra conferir o que que vai rolar e bora lá! O Homem-Aranha e o seu filho estão pretos a pular de paraquedas desse despinhadeiro! Papai, eu tô tentando que eu não vou parar de ver hoje! Fica tranquilo, filho, pra você saltar de paraquedas é só você fazer igual o Bolsonaro, tá ok? Papai, respira, pula e cuidado pra não bater no prédio! Mentira! Papai, e agora que eu abri paraquedas que eu faço? Filho, fica tranquilo, filho, seu paraquedas é FGBT! Não, papai! Eu não quero ser belo! Filho, olha só, a entrada de caminhoneiros que nós vamos ter que invadir hoje é a última construção da cidade! Toma cuidado pra você não cair errado! E se eu fizer isso daqui, papai? Ai, meu filho, para, filho, você vai me matar! Não faz isso comigo, papai! Cadê você? Ali, ó, toma! Ah! 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 Seu Zé Loco! Ai, ai, ai! Tô chegando na... Papai, acorda, 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 papai! Filho, aonde a gente tá? A gente conseguiu... Papai, caiu sim! Olha quanto caminhão lá atrás! Cuidado, filho, o doente verde tá bem ali! Ai, caramba! Papai, aqui é um rosquinho! Ele não vende rosquinha! Papai, eu quero comer rosquinha! Não tem lugar pra se esconder aqui! Calma, 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 calma! Cuidado dos caminhões, papai! Aqui, aqui, olha quanto caminhão, filho! O que será que o doente tá planejando? Ali, ele tá ali dentro! Vou aqui vender rosquinhas envenenadas para todos os caminhoneiros que passarem por aqui! Ele quer matar todos os caminhoneiros, filho! Papai, papai, o meu sonho é ser caminhoneiro! Eu não quero ser envenenado, não! Filho, mas você não tem nem carteira de motorista pra ser um caminhoneiro! Eu quero sair daqui! Ali, verde, verde! Ih! Ele saiu, ele saiu! Cuidado, filho! Cuidado, filho! Agora eu vou pegar um caminhão! Calma! E vou diretamente pegar o ingrediente! Meu telefone tá tocando ali, ele vai ouvir, ele vai ouvir! Ah, não, não, não! Que parolha é esse? Desliga! Alô, amor? Tá, eu levo ovos mais tarde! Droga! Leva ovos! O que ele tá falando? Aqui! Deixa eu chegar aqui essa parte! Ah! Ele vai... Ah! Que você, verde! Ah! É, doente! Você... Eu não vou deixar você infectar as rosquinhas dos... Quer dizer, infectar as rosquinhas... Que dá! Eu não vou deixar você dar as rosquinhas pros caminhoneiros! Toma! Cadê a rosquinha nenhuma? Vai infectar as rosquinhas! Toma! Papai, papai! Filho, filho! Vem com papai! Vem com papai, filho! Eu vou pegar o caminhão! Eu vou pegar o caminhão! Eu vou te perseguir, aranha! Filho, cadê o meu filho? Papai, papai, tô indo! Ai, papai! Vai, filho! Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora! Eu vou te pegar, aranha! Não, 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 não! Filho, você tem certeza que seu sonho é ser caminhoneiro? Ai, papai, eu queria, mas o doente tá me deixando com medo! Não, filho, não deixe seu sonho ser perdido por causa de um mero vilão! Você tomou uma batida atrás! Toma! Ai, eu não vou deixar você infectar a sua rosquinha e dá-la para os caminhoneiros nunca! A minha rosquinha vai ser infectada com vários gases do riso! E os caminhoneiros não vão conseguir entregar a plantação de soja! Eu quero acabar com o atual governo! Quase que eu caí na praia! Eu quero levantar o atual governo! Olha aí, volta aqui! Ai, papai, você não sabe dirigir! Filho! Galera, o bebê-aranha não sabe nadar! Como é que o Homem-Aranha vai salvá-lo? Filho, segura na minha teia! Papai, tá puxando! Vem pra pedra, vem pra pedra! Vem pra pedra, sobe aqui! Sobe aqui, filho, sobe aqui! Ai, filho, finalmente chegamos em terra firme! Eu consegui te salvar! Ai, me puxou a tua teia e foi bom! Papai, meu Deus, não sabe dirigir! Ai, filho, desculpa! Desculpa, da próxima vez eu deixo você dirigir o caminhão! O senhor jogou o minhão lá pro meio do mar! E eu queria o caminhão pra ser caminhoneiro! Você quer ser caminhoneiro? Você queria aquele caminhão pra você mesmo? Sim, papai! Em pleno 2022, ano de eleição, quero carregar sorte pelo Brasil inteiro! Cortar o Brasil de Santa Catareira até Bahia, Espírito Santo! Ai, é, filho, em pleno 2022! É, isso mesmo! E as pessoas ainda querendo explodir caminhões, pessoal! Ano de eleição, ano da Copa! E a galera querendo fazer esse tipo de besteira! Tá, mas enfim, filho! Olha só, vamos fazer o seguinte! A gente vai ter que desembolar um helicóptero e ir atrás do doente verde antes que ele infecte a cidade inteira com sua rosquinha mágica! Isso, a rosquinha da loucura, papai! Filho, mas de onde que a gente vai conseguir um helicóptero? Ai, papai, assim já! Caraca! Um helicóptero, filho! Você também tem uma rosquinha mágica, papai! Yeah! É que eu consegui um helicóptero! O helicóptero da Sky, papai! Arrumado! Ai, ai! Filho, olha só! Vamos fazer o seguinte agora! Papai vai te dar um presente! Vou te levar até o presente! Só que você vai ter que usar esse presente muito bem pra gente poder derrotar o Dudu! Tá bom, papai! Aqui, eu vou te levar aqui! Vai ser um presente secreto, tá, filho? Adoro presente secreto, papai! É, vai ser super incrível! Agora pula de paraquera! Deixa eu te seguir! E meu pai não é LGBT de novo! Ai! Pronto, filho! Eu quero orar! É um mais novo presente! Um caminhão secreto! Nossa, e todo mundo tá vendo ele! Não é muito secreto, não, papai! Mas era secreto antes de eu trazer ele pra você! Eu posso dirigir? Eu posso virar caminhoneiro? Pode! É seu, filho! Siga! Eu vou ser o Pedro e você é o Pino! Ai, ai! Olha só! Pelo e Pino! Esse caminhão não é qualquer caminhão! Ele solta fogo, filho! Olha! Fogo verde, papai! Verde é uma coisa muito boa! Caramba! Que loucura! Agora... Agora, filho, é só a gente ir até o seu duende verde! E finalmente atirar esse fogo verde nele! E se você conseguir consertar o caminhão antes que ele exploda! Tá com a roda pegando fogo, conserto! Pronto, filho! Não foi pintar ainda! Ficou até mais escuro! Agora, filho, vamos pra cidade que a gente vai ter que derrubar o duende verde com esse fogo de uma vez por todas! Eu sempre soube, rapaz! Eu sempre soube! O homem é... Filho, filho, para, 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 para! Olha ali na frente, filho! Rapaz, papai! Ele tá de BMW, papai! É o duende verde com uma BMW! E ele tá abastecendo no posto de gasolina! Ih, rapaz! Filho, eu tive uma ideia! A gente pode colocar um sabotador no carro dele, né? Não, a gente vai pegar o caminhão e vai jogar contra esse posto de gasolina e vai explodir tudo! Não, papai! O meu caminhão não! Acabei de ganhar ele! Ai, papai! Dane-se, filho! A gente tem que derrotar o duende verde! Eu vou fazer proteto! Não vai entrar no meu caminhão, não! Ah, é? Não, não, não! Não, papai, não! Não, papai, não! Yeah! Vou pegar embalo, vou pegar embalo! Calma aí! Se tu é um dos, tu vai junto, hein! Não, não, não! E... Três, dois, dois, um... Vai! Três, dois, dois, um... A outra! Três, dois, um... Vai! Yeah! 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 É pra você aprender que... Olha que felicidade de pobre dura pouco! Toma! Yeah! Galera, eu espero que vocês tenham se divertido desse vídeo super humorístico e de brincadeira aqui no canal Brick Games! Até a próxima e tchau!